Pela Estrada Pela Estrada Adeus minha violada Adeus, adeus tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho letro meu gado Pela Estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante Ecoando pelo sertão Adeus minha mula pai Adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus, adeus poeira do chão Adeus minha pionada Adeus, adeus tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gado Adeus poeira do chão Eu sozinho levo meu gado Obrigado.